Antônio, tu não tens brancos? Tenho, tenho. Já tens brancos? Hoje foi a primeira vez. Tens pastéis no canal? Não devem ter nada, né? Quem não é? É o Trelo. Antônio Madeira, conta aqui pra mim do seu projeto, a sua história. Foi parar lá na Serra da Estrela. Sim, a Serra da Estrela é a zona em Portugal onde tenho as minhas raízes, familiares. Eu sou francês, luso-descendente, nasci em Paris, vivo em Paris. Mas vim a Portugal à procura da minha raiz através do vinho. A ideia toda da filosofia do meu projeto é trabalhar tudo de forma natural, na vinha e na adega. Procurei vinhas velhas que estejam em sítios especiais, na região onde tenho as minhas raízes, no supé da Serra da Estrela, no tempo. A ideia é tentar ajudar a região a divulgar os seus locais, que para mim são sítios fantásticos, ser respeitados, ser trabalhados naturalmente. A ideia é fazer vinhos naturais, minerais, finos, elegantes, que expressam as características da região. Portanto, na vinha trabalho tudo natural, sem herbicidas, trabalho o solo, já cavalo, a enxada, a mão. Trabalho muito na vinha para depois trabalhar pouco na adega. E a adega é apenas deixar as uvas fermentarem, mais nada basicamente, deitar um bocadinho de sulfuroso. O resto, as lovoduras são da própria uva, porque a ideia é expressar o local, o terroir, e basicamente é isso, e valorizar o que é bom em Portugal, valorizar os locais, valorizar as castas antigas, porque cá em Portugal há mais de 300 castas, mas estão a desaparecer. Então a ideia é valorizar essas coisas, porque senão daqui a 10, 20 anos já não existe. Não tem mais nada. E temos 4 ou 5 castas e mais nada. Maravilhoso o teu vinho. A ideia é mostrar o que era o dão do tempo dos nossos avós, o tempo em que o dão era valorizado pelos portugueses. Hoje em dia ninguém liga o dão, mas eu acho que é o grande terroir português. Se antes era famoso, foi porque levou, houve um processo muito seco que levou a isso, não foi um efeito de moda. Então eu acredito que isso expressa que o dão é o grande terroir português, é a Borgonha-Portugal, e é isso que eu quero mostrar. António, me conta aqui como é que você controlou a temperatura do seu vinho, que você me conta. A temperatura, eu como parto do nada, não tenho instalações, vinho de garagem, faço endornas abertas para produzir o processo dos lagares, e depois a temperatura, controlo com gelo, vou buscar a peixeira que está na aldeia vizinha, vou lá buscar gelo todos os dias, e ponho em sacos plásticos e ponho dentro dos lagares e controlo assim a temperatura. E ficou muito bom, funcionou direitinho. Faço uma seleção para a implementação de atividade. Aqui gente, infelizmente não tem no Brasil, mas um dia vai ter. Espero que sim. Tchau.